Papá, como está? Epa, senhor secretário, assim mesmo, sabe? Eu, quando apareço agora aqui, eu sinto vergonha, tá vendo? Mas vergonha por quê, papá? Por quê? Não, tipo, eu fico, tipo, problemático todos os dias tu aparecer aonde. Não, não, esse é o meu trabalho. Eu me pagam por isso mesmo. Não te preocupes, vocês são... Tá vendo, senhor secretário? Eu saí daqui, no bairro, fomos viver no distrito pra evitar esses problemas. O último problema foi aquele que eu tive com meu cunhado. Eu decidi de tipo, agora só vamos na cidade visitar ele e voltamos pra lá. Nós não queremos problema mais. Mesmo assim, está nos prefeito. Mesmo assim, chegamos ontem, hoje não é problema. O que devemos fazer? Chegamos lá ontem, ontem, ontem. Tudo bem, papá? Eu estou bem, você faz isso, não é? Depois nós irmos lá, não voltar aqui visitar a família, é outro problema. Tá bem, tá bem. Papá, conhece esse? Sim, conheço. Esse é meu cunhado, esse aqui é minha irmã, era minha irmã. Mas é traidora. Não. Traidora, por diante de quem? Não, é assim. Não, é assim. Eu vou vos fazer perceber uma coisa. Nesta vida, pode existir ex-amigo, ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, mas nunca desistir ex-irmão, ex-irmã. Para mim já existe, ex-irmã, já existe. Seu secretário, só existe tudo, ele está quer dizer que ele começou a andar aqui a nos perseguir. Já existe. Mas sabe, vamos resolver o problema, aqui não é para aumentarmos os problemas, é para resolvermos os problemas. Papá, naquele dia, tu estava já vir aqui, eu sou louco, sou, ah, tenho um problema, sim, eu só passei a notificação, não aprofundei mais o que realmente aconteceu, né? Sim. Então, eu queria saber o que realmente aconteceu, sim, eu não sei pai, antes eles viviam aqui na cidade. Aqui, esses dois. Esses dois, esses traidores, antes viviam. Traidora, aqui não te ajuda, se que vendeu Jesus, não está aqui, nós não somos jovens. Aqui nós não vamos aumentar o problema, vamos tentar resolver. Sim, nós viemos aqui para resolver. Tá bem, o seu cunhado e a sua irmã morravam ainda... Não, minha irmã, não é, já não é, já não é, morravam aqui mesmo na cidade, então saíram daqui. Nunca existe ex-irmã, vocês são irmãs até agora. Não, para mim já não deu... O apelido é o mesmo. Senhor secretário, deixa ele continuar, nós queremos saber os porquês que me levaram aqui. Nós queremos ir para casa. Sim, tá bem, nós vamos explicar. Nós queremos ir para casa. Então, antes de viver aqui, depois de viver aqui, saíram, foram viver no distrito. É. Ao sair de lá do distrito, vieram cá, não sei, vieram passar a feira, não sei, vieram fazer o que, hospedaram na minha casa. Viremos visitar a família. Isso quando? Isso tu vai falar de ontem. Vieram ontem. Ontem, ontem. E hospedaram em casa? Em casa, hoje já estamos daqui, senhor secretário. Vieram ontem, hospedaram em casa. Então, será que é por causa de comida? É que não faz sentido ontem, hoje já estamos aqui. Não é comida, não é comida, não é nada, tem tudo lá em casa. Tem tudo. Então, quando hospedaram lá em casa, ontem eu despedi a eles. Estou a sair. Saí. Saí, senhor secretário. Saíste? Sim. Ok. Mas, parece que logo que eu voltei lá em casa, parece que ali já não era na minha casa. Como, tipo mudaram os mobiliários, como é que é? Já não era na minha casa. Eu, motivo de entrar no quintal, já estava a ser expulso tipo cão. Com pessoas que eu nem conheço. É esse jeito que pode eu explicar. Eu nem conheço as pessoas. Me expulsaram tipo cão. Papá. É isso mesmo. É isso mesmo que ele está a falar, senhor secretário. Está a ver? O que aconteceu? Nós saímos do distrito para onde? Aqui. Ontem. Ontem. Quando estamos a chegar, vamos hospedar em casa dele. Nós vamos lá ir hospedar em casa do teu cunhado. Que é teu irmão. Não teu cunhado. Eu nunca fui teu cunhado. Então, em casa do ex-cunhado. Então, vamos lá ir hospedar em casa do cunhado. Que é teu irmão. Para aproveitarmos para passar o dia de vermos. Amanhã nós voltamos para onde? Para lá. Na cidade. E aproveitamos para comprar aquela cena Marta Carapão. Então, quando chega a Milão, esse cunhado se sentiu feliz. Está a ver, não é? Pela vossa presença. Sim, nossa presença. Estou emocionado, saudade. Disse, epa, cunhado, eu não estava com saudade de vossa. Eu já estou a sair. Sinta-os à vontade, a casa é toda vossa. Talvez, senhor secretário. Sinta-os em casa. Sinta-os em casa, sinta-os à vontade, a casa. Papá falou. Isso aí eu falei, estava considerando que é família. Eu fiquei com minha esposa. Eu disse, minha esposa, nós aqui vamos amanhã. Teu irmão nos deu casa. Então, nós não devemos ficar mais onde aqui na cidade. Nós temos problema. Vamos lá vender essa casa. Depois, amanhã, nós irmos para onde? Lá no distrito. No distrito. Então, procuramos clientes e vendemos o quê? Casa que nosso cunhado nos ofereceu. Talvez. Vendemos. E nós nos sentimos à vontade. Porque ele disse, sinta-os à vontade, a casa é toda vossa. Peraí, vocês não queriam ficar aqui. Era temporário. Não só era para dois dias. Onde e hoje? Hoje, senão, já estaríamos lá. Se estamos aqui por causa desse problema. Então, vocês não querem viver aqui. Não, não queremos. Não querem viver aqui. E decidiram por... Venderam a casa que nos deu nosso cunhado para nós ir. Nós agradecemos. São essas pessoas que vocês venderam que estavam auto-expulsando. Estavam auto-expulsando. Ela entrou sem pedido a presença. Queria entrar dentro. Em casa do dono. Em casa do dono como? Na minha casa, ser casa do dono? Sua casa. O senhor não ofereceu casa. Não. Eu disse, sinta-se à vontade. Eu não disse que estou a te oferecer. Não. Deixa eu comer. Sinta-se à vontade. A casa é bolsa. Então, nós vendemos. Vendemos. Nossa vontade. Nós vendemos nossa casa. Nossa casa o quê? Eu vos ofereci. Espera, espera, espera. Eu quero perceber bem. Papá disse, sinta-se à vontade. A casa é bolsa. Sim. Eu disse muito bem. Sinta-se à vontade. Como família. Papá, nem você vir em casa. Eu vou te dizer. Sinta-se à vontade. A casa é sua. Ok. Está percebendo, papá? Agora, eu estava a vir como família. Papá, papá é licenciado. Não é isso? Papá é licenciado. É licenciado na língua portuguesa. Sim, pai. Eu digo assim. O celular é vosso. O celular é vosso. Mas não é para fazer o que você estava... Ok. O celular é vosso. O que significa? É deles. É deles o telefone. Papá disse o quê? A casa é? É vossa. Sinta-se à vontade. A única vontade é que me apareceu na hora. Eu quero vender a casa. Aqui eu não estou a ver problemas de eu poder resolver. A coisa já está bem sólida. Já está bem apalpável. Papá. A casa é vossa. Sinta-se à vontade. Eles sentiram-se à vontade de vender a casa. É português. Hum? Português. E ele agradeceu porque nós tiramos coisas de dentro. Sim. E entregamos. Nós vendemos coisas de dentro. Coisas de dentro está com ele. Sim. Como ele disse, sua casa não dizem tudo de vossa. Cuidado com a língua portuguesa. A casa é vossa. Sim, sinta-se à vontade. Mas papá, eu não estava a oferecer, dizer que a casa é vossa. Agora eu estou na rua. Senhor secretário. Senhor secretário. Estão a urbana e fugindo. Estão a nós. É para ir, mas como é que ficamos? Aqui já não há coisa para resolver. Já não há coisa para resolver. Já está tudo bem explícito. A casa é vossa. Sentimos a vontade, não é? Vendemos, sim, sim, senhor secretário. Já vamos no distrito? Sim, sim. Pode ir lá construir uma casa. Obrigado, senhor secretário. Estamos juntos. Até amanhã. A cadeira não é toda sua.